Eu ia pedir a ajuda de vocês, galera, pra estar ajudando a gente aí, pedir pra vocês estarem me seguindo aqui no Instagram, o link tá na descrição, galera, é o Elyton Underline YouTube, beleza? E aqui, galera, pra vocês estarem me seguindo aqui no meu canal aqui, ó, Bjorn Boruto, galera, eu tô aqui, ó, 66 pessoas curtiram isso, se não me engano, tá quase chegando a 100 seguidores, então, galera, mano, seria top aí a gente bater os 100 seguidores só nesse vídeo, não custa nada, galera, é só você vir aqui na barrinha de pesquisa e escrever Bjorn Boruto, ou simplesmente clicar aqui na descrição desse vídeo e tá me seguindo, galera, vai ajudar demais, é, eu tô com os projetos de começar a fazer live aqui só no Facebook, as lives de POD Mobile, as lives de Lord Mobile, Lord Mobile, seria só aqui no Facebook, então, eu conto pra gente de vocês e a galera que já tá aqui, eu agradeço de coração, só na humildade, é isso aí, galera, não custa nada, geral tem Facebook, galera, não custa nada, dá aquele a seguir aí, e é isso, galera, opa, galera, tô aqui na conta do bem-vindo, eu vim aqui no reino da nós, beleza, é, a gente vai testar aqui, galera, o castelo dele contra o cara que tem um set de inf, eu não sei como que é o set de inf do cara, se é bom, se é top, se é muito top, não sei mesmo, vou conferir aqui os talentos, galera, os talentos tá ok, os talentos tá ok, o bem-vindo pediu pra mim fazer esse teste, eu vou tá trazendo aqui pra vocês em primeira mão, é, você tá vendo que o bagulho tá enchendo muito rápido, os cara tá, porque eu não vou sair, vou confiar que o bem-vindo vai segurar bem o, o mister, mas eu, eu, ô mano, olhando a guilda, galera, vai vir 2 milhões de T5, é um teste, teste aqui com 7 talentos, é, o talento tá ok, é, o set tá ok, é, o set tá ok, é só ativar, eu tô sem líder, vou pedir um líder 60 aqui, galera, pra ver se alguém, eu pedi um líder 60, velho, será que ele, ele vai vir a mensagem? não sei se o cara tá sabendo que isso aqui é um teste, né, mas, sei lá, um líder 60 iria ajudar bastante, mano, eu esqueci de pegar, mano, não peguei um líder 60, galera, não pedi ninguém, não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, foda mesmo, é, foda, é, eu mandei o relatório pra ele só lá no WhatsApp, né, galera, a gente tá aqui no rindo da noz, eu nem vi como que tá o rindo, mas, conhecendo a noz, não é um rindo fraco, é, olha aí, ó, as mudas fortes, né, tem a noz, os, a, ai, 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 eu gosto aqui, acho que é sim, o pxf, kkb, hit, pjx, e é isso ai, Eu acho que eu não vou ganhar o líder em 60 Não vai ser dessa vez Legal Bem louco Empolgante Não vai ser dessa vez Galera, lembrando que eu não vou testar a coisa do Bem Bingo contra esse cara aqui Possivelmente ele deve querer abrir, mas eu não vou Oxe, tá doido? Bem Bingo decidiu para testar contra o Mister Galera, e os caras realmente não sabem o que acontece O bagulho é real Galera, eu vou soltar aqui Os caras vão levar o bagulho Os caras vão levar o bagulho a sério O Nojun pode querer vir Então Então eu vou Falanjona de arco Bora ver Olha, mano O set dele é bom, parceiro O set dele é bom, meu parceiro Mas é isso aí, galera Teste feito Boost de 50% ativado Vamos ativar aquele anti-bolado Beleza Galera Eles não fizeram nem spam, meu parceiro Confiaram muito no Mister aí Valeu Mister Você é fora, meu parceiro Deixa eu ver aqui, ó Olha aí, galera É bom ter enfermaria, né, rapaziada É bom ter enfermaria, ó Mano Que coisa linda, velho Veio 770k de T5 Da massa Tá massa Tá massa 1.6 de arco T2 aí Ferido, galera Ferido, galera 1.6 de arco ferido É o Mister que tem Uma composição boa de heróis Uma composição top de familiares Então, galera, o teste foi esse Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui a batalha, galera Pra vocês verem o dano rápido Que esse Essa trap consegue dar no inimigo Mesmo sendo contra a inter, galera Ver o dano que o bebendo consegue dar Como cai a moral inimiga rápido, galera Ó As moral paz igual O bebendo despencou Ativou o grow ele 3 vezes já, galera Mas já tá em 48% Olha só, galera Como desce a moral inimiga rápido, galera Mano Isso daqui, mano Isso daqui, meu parceiro É uma apelação Então, galera Mano Se o cara não tiver aí Os heróis Musica aí E tudo mais, mano Vai, mano Vai bater de pantufinha Mano Eu acho que foi uma defesa excelente O Mister deve ter uma porcentagem boa Eu soltei, galera Porque eu vim vindo Fizou pra testar contra O Mister Não falou nada contra o Noz Noz Juno, né Que é assim que se fala Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do teste aí Se gostou do teste, galera Já mete aqui no like E soma aí E é isso, galera Tamo junto Galera, aqui no finalzinho do vídeo Deixando um recado aqui pra vocês aí Que gosta de ganhar Alguma coisa, né O que nunca ganhou Ou você é muito sortudo E possa vir a ganhar Galera É o bem vindo É o bem vindo Dono dessa conta aqui Ao vivo Ao vivo Em live aí pra vocês aí Então, galera Não é difícil, galera Um vídeo Pode ser 150 likes Outro vídeo 150 Galera Não é difícil, mano Não é difícil Então, o penúltimo vídeo Já soltei ontem 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 não Desculpa Vamos falar Soltei dia 25 Esse aqui Eu tô editando dia 26 Provavelmente Soltarei dia 27 Desculpa pela enrolada Mas é isso Então, galera Não é difícil 300 likes Mano Dois vídeos Não é uma meta alta Tem um mês pra fazer isso aí, galera Então, é isso aí, galera É só compartilhar E ficar ligado Vai, já pensou? Tu ganha um gift card aí De 50 conto, mano Meu amigo No dia de hoje É muita coisa Vai te fazer aí É comprar uns packzinhos aí Suave, beleza? Então, é isso aí, galera Compartilha E tamo junto Fui Eu só quero ser o melhor Call me great now Eu não sei se eu estou ok Ou insane now Eu lembro melhor dias On the playground Hoping I can find my way Even when I'm feeling down I fight Even when I don't know What is right I'ma pick a side And I'ma take pride I will decide My fate and die Will never let them Tell me who I am If you try to shape me I'll be damned Planet underground Is where I stand Never give up That was always the plan It's so Alright Obrigado.